Olá pessoal, hoje nós iniciamos uma série de vídeos que estarão em playlist aqui no canal, todos dedicados ao estudo em detalhe de todos os instrumentos de garantia fundamental previstos no artigo 5º da nossa Constituição. Nós vamos estudar a fundo o habeas corpus, nós vamos estudar a fundo o habeas data, assim como estudaremos em detalhe e de modo bem verticalizado o mandado de segurança e, por fim, o mandado de injunção. Nós vamos produzir a partir de agora vários vídeos então em playlist sobre habeas corpus, vários vídeos sobre habeas data, assim como vários vídeos envolvendo o mandado de segurança e o mandado de injunção. Então, para a gente manter a nossa organização e potencializar o seu aprendizado, eu solicito, eu sugiro que se for do seu interesse, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que cada vídeo publicado você possa acompanhar praticamente em tempo real. Vamos lá? Os primeiros vídeos da nossa playlist são todos dedicados, então, ao principal dos instrumentos de garantia constitucional, que é ninguém mais, ninguém menos do que o habeas corpus. Desde os primeiros dias da faculdade, nos cursos de direito, nós aprendemos que o habeas corpus é uma das mais importantes ações que transitam pelo Poder Judiciário Nacional. Isso porque o habeas corpus tem um objeto muito importante de defesa. O habeas corpus serve basicamente para a tutela da liberdade de locomoção de uma pessoa. A liberdade, como todos nós sabemos, é um dos bens mais preciosos, um dos direitos mais preciosos que nós temos. Então, o habeas corpus, ele vem com esse escopo, ele serve justamente para garantir a proteção à sua liberdade em caso de ilegalidade ou abuso de poder. Como este é o primeiro vídeo sobre o habeas corpus, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos estudar, com base no texto da Constituição, a regra de cabimento do habeas corpus, a exceção ao cabimento dessa regra e em que contexto normativo fático está inserido o habeas corpus. Vamos lá? A informação mais importante que eu quero te dar a respeito do habeas corpus, eu te entrego agora. O habeas corpus serve para a tutela da liberdade de locomoção. Tome nota disso. O habeas corpus serve para tutelar o direito de ir e vir, tutelar a liberdade, cuidar da liberdade de qualquer pessoa que esteja transitando pelo território nacional contra eventuais ilegalidades ou abuso de poder. Então, essa é a informação primordial, a informação de essência, que é para que a partir dela a gente compreenda a fundo todo o mecanismo de funcionamento do habeas corpus. Vamos ver como que a Constituição trata o habeas corpus? De acordo com o artigo 5º, inciso 68 da Constituição, concede-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade e abuso de poder. Note que dentro do mesmo dispositivo constitucional existem vários pressupostos, várias características que merecem atenção no detalhe. Vamos lá? Concede-se habeas corpus sempre, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer. E aqui que abrem as duas hipóteses de cabimento do habeas corpus, o habeas corpus repressivo e o habeas corpus preventivo, como nós vamos ver na sequência. Violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Então note aquilo que nós falamos no começo desse vídeo, o habeas corpus só é cabível quando houver risco à liberdade de locomoção. Tome nota disso. Por ilegalidade ou abuso de poder. Isso é evidente. Se houver um ato legal e legítimo, evidentemente o habeas corpus, ainda que cabível, ele não vai ser concedido. Quando estivermos diante de ilegalidades ou abuso de poder, ou hipóteses de abuso de poder, evidentemente o habeas corpus será concedido. Pois bem, mas em que contexto é cabível o habeas corpus? A própria Constituição dá resposta no próprio artigo 5º, inciso 15 da Constituição, que envolve o direito de locomoção, que é pressuposto para cabimento do habeas corpus. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então, nesse dispositivo, eu selecionei duas questões para que você tome nota e preste atenção, especialmente se você estiver se preparando para o exame de ordem ou para concursos públicos. E essas duas questões são as seguintes. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. O que isso significa? A Constituição fala em tempo de paz porque lá na frente, lá nos artigos 137 a 139, a Constituição vai tratar do estado de sítio. E durante o estado de sítio, é possível que as autoridades públicas determinem a permanência da população em locais determinados. Justamente por isso, nesse contexto de exceção constitucional que é o estado de sítio, o próprio direito de locomoção já estará restringido por autorização constitucional. Então, essa é uma questão importante. E a outra é a seguinte, o direito de locomoção é livre nos termos da lei. Nós vimos a regra, prevista no artigo 5º, 68 da Constituição, nós vimos o contexto de cabimento do habeas corpus que envolve aquele pressuposto do direito de locomoção, previsto no artigo 5º, inciso 15 da Constituição, e cabe a nós agora analisarmos para encerrar esse vídeo qual é a exceção, quando que não é cabível o habeas corpus. E a própria Constituição dá essa resposta. De acordo com o artigo 142 da Constituição, não é cabível o habeas corpus nas hipóteses de sanções militares e disciplinárias. Tome nota disso. Não é cabível a concessão de habeas corpus nos casos de sanções disciplinares e militares. Significa, então, que ninguém pode discutir via habeas corpus questões envolvendo sanções militares e disciplinares? Não necessariamente. Se for para discutir o mérito, a jurisprudência do país é pacífica no sentido de que não cabe habeas corpus. Não cabe habeas corpus para discutir o mérito de sanções militares e disciplinares. Mas, se a pessoa tiver por interesse e por necessidade discutir no judiciário o procedimento que ensejou essa punição militar disciplinar, é em tese possível a discussão via habeas corpus. Através do quê? Através da teoria das nulidades. É possível, sim, discutir eventual nulidade durante o processo que ensejou a punição militar disciplinar. E assim, a gente finaliza este primeiro vídeo da série, da playlist envolvendo todos os instrumentos de garantia e, coincidentemente, é também o primeiro vídeo em que estudamos o habeas corpus. Te convido para assistir os vídeos que publicaremos na sequência. Espero que este vídeo tenha sido instrutivo e proveitoso para você. Nos vemos em breve. Um forte abraço. Tchau.